Fala galera, beleza? Bora para mais um vídeo, lembrando que tem indicação de compra e de venda, apenas um bate-papo. Siderúrgica nacional. Siderúrgica nacional, como eu citei em outro vídeo, a gente estava num estudo nela, baseado aí no minério de ferro, possibilidade de um retorno alta, mas por enquanto ela está num canal de baixa, no time frame diário, bem definido. Como assim? Dá para ver claramente que após a descida reta, ela vem aqui, vem aqui, vem aqui. E agora, aqui é a base de um canal de alta, aqui é a base do canal de baixa, e se a gente espelhar a Fibo, ia bater mais ou menos na região dos R$10. Então, eu estou esperando aí um pouco mais, porque eu ainda creio que o momento de virada aqui desse papel vai ser no próximo mês. Então, virando a semana aí, se ele tiver mais uns dias de realização e chegar próximo desse local, seria um ponto interessante para bater na compra. Saí no 12,42, por quê? Kendo de reversão, em cima do canal de baixa, um engolfo, né? Engolfou aqui e estocástico lento sobre comprado. Como eu não queria pagar para ver, saí fora, estava com PM 11,90, agora espero um pouco mais para tentar uma entrada melhor. Foco no momento, tá? CSNA, o Açai e a CVC. Vou ver qual que vai estar mais propenso quando eu perceber que o Ibov fez a movimentação esperada. Beleza? Então, é isso. Devido ao canal de baixa, saí na região e agora vou esperar aí uma movimentação para entender o direcionamento do papel. Mas, eu creio ainda que o minério de ferro pode dar novidade, consequentemente, puxa o papel para cima. Deixe seu like, se inscreva no canal, vou atualizando vocês. E tudo. Abraço.